É esse período que, os 11 anos que eu fiquei brigado com o Silvio, eu sonhava que eu estava em frente ao Red City Music Hall, numa calçada, e o Silvio estava na outra. Meu pai dizia, filho, vai lá falar com o Silvio, vai dar um abraço nele. O pai disse, não, eu não quero, eu não quero falar com ele, sei o quê. Várias, não é uma não, várias vezes eu sonhava que eu estava em Nova Iorque e dava de cara com o Silvio. Que doido. E não chegava. E aí parece que até o seu pai te avisando alguma coisa, né? Que está ali o teu futuro, né? Que doido é esse sonho. Não, é, eu tenho assim uma ligação com o meu pai muito forte até hoje. A Vandinha sabe disso. Vamos falar disso um pouco, acho que vale a pena falar sobre isso. Porque eu imagino, me corrija se eu estiver errado, que você conheceu a Vandinha no programa Paranormais do SBT. Foi, fiquei impressionado. E esse quadro é muito impressionante, porque ela vai ali no seu escritório, tiram-se todas as... Tudo, até a cortina, puseram um pano em cima da cortina, tiraram tudo, ficou uma mesa. Mesa e uma cadeira. E ela descreveu o seu pai, descreveu a sua mãe? Foram três que foram. É, verdade. Então, por que ela me impressionou? Os outros dois também falaram muita coisa, mas falar de Manoel de Nobre, de Caso Alberto, nós somos pessoas conhecidas, populares, que saem em jornal, saem em revista, não sei o quê. Agora, a Vandinha começou a falar, uma hora ela disse esse negócio, que só eu sabia. meu pai, minha mãe e eu, mas ninguém, nem o Fernando, que foi meu tio, que era como se fosse meu pai, o Fernando era cinco anos mais velho que eu, nós fomos criados, minha mãe ensinou meu tio a ler e escrever, a gente morava juntos. Nem o Fernando sabia disso. E a Vandinha... Cravou. É por isso que eu te perguntei da sua mãe, porque você falou da ligação, ela captou a energia da sua mãe. Não, foi impressionante. Ela disse, você sabe um segredo, um negócio de sua mãe. Ela não chegou a falar qual que era o segredo, ela só disse que tinha ali alguma coisa. Quando ela falou do segredo... Você sabe exatamente, né? E agora você teve uma... Meu segredo é bobo. Bobo. Minha mãe era de família rica. O meu pai era pobre. O meu pai estava começando no rádio. E a família da minha mãe não queria o namoro. E minha mãe sofreu muito com isso. Porque ela tinha 15 anos. Os dois começaram a namorar com 15 anos de idade. Não. É, com 15 anos. Em 1830, eles eram 13. Então, minha mãe tinha essa mágoa da família dela. Ninguém sabia disso. A danadinha foi lá em casa e me soltou essa. Eu falei, ah, não, essa mulher não existe. Essa mulher não existe. E agora você teve uma consulta... Que noto com ela. Recente com ela. Inclusive, a gente se falou meio que... Foi, foi. Como que foi essa nova consulta aí? Foi boas notícias aí? Como é que está? Foi. A notícia é que eu estava assistindo vocês. De repente, eu vejo lá a bundinha. Então, eu digo, meu Deus, olha aí. Nunca mais eu vi essa mulher na vida. Estou precisando falar com ela. Sabe por quê? Eu não tenho vergonha de falar. Porque quem fala a verdade não merece castigo. Eu estava tão certo que eu ia morrer. Tão certo pela vida dos meus filhos, como eu estou falando a verdade. Que é feio o que eu vou falar. Eu ia me deitar e olhar para a minha mulher e dizer, coitado, né? Vai que eu morra de noite. Olha o susto que ela vai levar. Eu fiz o meu enterro, cara. Quando eu morrer, se for agora, não vai ninguém. Não vai ninguém. Eu vou ficar fechado no caixão. Vou ser cremado. Vou tocar música, my way. Porra, isso não é coisa que se pense num cara que está dando tudo certo, que com 85 anos não tem filho doente, não tem neto doente, pessoas sadias, tem emprego. Não posso, não tenho direito de pensar nisso. E eu estava com esse clima. Eu estava achando que ia embora. Estava achando que ia embora. E que o Silvio não queria mais saber de mais nada. E não era nada disso. Deu uma renovada? Não. Eu conversei com ela. Ela falou que realmente... Porque, imagine você, a minha tristeza, que eu falo, às vezes, da boca para fora para o Marcelo. Que a praça, quando dava oito, a gente ficava chateado. Hoje, quando ela dá cinco, a gente fica contente. Então, o que eu digo para o Marcelo, mas eu não aceito? Falei, filho, nós estamos fazendo há seis ou dezessete meses de reprise. A gente só pede para a recorte para a fazenda. A gente ganha nove meses e perde três. Então, não tem o porquê você ficar preocupado. Só que eu não acredito nisso. Puto da vida. Mas muito puto da vida. Porque eu quero ganhar. Porque eu quero ganhar. Eu não consigo me ver com cinco. Isso não existe para mim. Porque eu sei que posso voltar a dar oito. Daqui a duas semanas, acaba a fazenda. Em janeiro, eu consegui botar os programas... Por isso que eu tenho uma parada. Eu tenho tesão pelo que eu faço. Eu convenci os caras a fazer programas inéditos em janeiro. Então, eu estou gravando segunda e quarta. Segunda eu gravo para janeiro e quarta eu gravo atual. Quer para chegar em janeiro, vai ter um banco só novamente. Não no primeiro programa, mas no segundo já tem um banco só. Tem algumas coisas novas que eu estou fazendo. E eu sofro com isso. Porque eu não acredito no que eu estou dizendo para os outros. Eu falei isso nessa reunião. Falei, pô, não estou perdendo. Mas eu quero ganhar. Eu não estou feliz. Eu até, pelos anos de análise que eu tive, eu não assisto à praça de vergonha. Por isso que eu digo que eu vou dormir e não vejo, porque eu fico com vergonha. Eu tenho vergonha de, às vezes, ter que botar dália. Isso que eu fiz com vocês, de chegar a 15 minutos atrasado e avisar, eu faço isso com o meu editor. Porque, às vezes, eu pego o Rodanel parado, é inferno. Eu ligo para ele. Falei, Rafa, vou chegar a uns 10 minutos atrasado. A minha neta, um dia, estava comigo no carro, e eu falei, vou, o programa é seu. Falei, não, ele é meu colega. É diferente. O programa é meu. O Rafa é meu colega. Eu preciso dele, ele precisa de mim. Nós somos colegas. Ele merece o... E é um garoto, tem 30 anos de idade. E essas coisas que me fazem ser feliz. E também fica triste. E a Vandinha falou que, realmente, o programa vai dar uma... Vai dar uma guinada. E eu não vou morrer tão cedo. É boa. Eu estava rebendo. Era isso que eu queria ouvir, porra. Eu não vou morrer tão cedo. Eu estava rebendo o corpo. Era isso que eu estava esperando. Falei, pô, será que ele não vai falar? Não. Tanto é que essa manhã, eu estava tomando banho. Ah, e uma das coisas que ela falou, para de pensar nisso. Tira isso. Porque isso são espíritos que se agarram a você, obsessores, que ficam botando isso na sua cabeça. Faça uma oração, manda eles embora, era para não ficar, sei o quê. Hoje eu estava me arrumando para vir para cá, vou tomar um banhozinho. Aí eu comecei a pensar em... Aí eu comecei a falar, não, não vai não, pô. Vai embora. Não vejo o saco, não, porque eu estou bem. Minha mulher abriu a porta. Você está falando com quem? Maravilhoso. Imagina, eu pelado, me enxugando. Pô, você está falando o quê? Está louco. Agora pirou. Agora pirou de vez. O moleque pirou. Mas funciona, não é, esse negócio de... Funciona. Eu sou espírito. Eu fui criado dentro do espiritismo. E eu tenho mil coisas, mil, que me convencem e que existe realmente vida após a morte. Você já tinha... E aí E aí E aí